Faz meu coração brilhar, que o sol já vai chegar Batendo com esperança, pois afinal a vida é uma dança Batendo com esperança, pois afinal a vida é uma dança Batendo com esperança, pois afinal a vida é uma dança Batendo com esperança, pois afinal a vida é uma dança Música 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 Música